Camila, para começar a nossa entrevista, vamos primeiro falar de você. Diga aí, quem é a Camila? Eu me chamo Camila, eu sou natural do Pará, mudei para a Alexanha há mais ou menos um ano e sete meses. Mudei a trabalho, fui contratada por uma empresa que atua a nível Brasil e ela estava fazendo pesquisa mineral no município. E aí a empresa encerrou as atividades e eu fui ficando, ficando e cá estou, quase uma Alexaniense. Eu sou formada em geologia, sou geóloga, faço especialização na área de mineração e desde muito nova atuo na causa animal. No meu estado de origem, no Pará, eu participava de associações que são animal, fizemos diversos movimentos em relação à causa animal, ao combate a maus-tratos. E me diz uma coisa, Camila, o que levou vocês a perceberem que aqui tinha essa necessidade? O que foi que vocês olharam na cidade para chegar a esse ponto de imaginar que precisava ter uma associação aqui? E já, o primeiro impacto é chegar no município, através da BR, encontrar a quantidade de animais de rua que nós temos. Assim, é muito grande, é muito frequente atropelamentos, abandonos, diversos crimes, né? Que maus-tratos contra animais é crime federal, inclusive com punição de três meses a um ano, além de multa e etc. Então, isso foi quando, mais ou menos? Você pode localizar para mim qual foi o ano que você veio e que você começou a notar isso? Eu cheguei em Alexanho em janeiro de 2019. Tá, então foi ano passado, né? Isso, foi ano passado, tem um ano e sete meses. Então, você tinha vindo por conta de uma empresa que havia contratado você para fazer um serviço com relação à geologia, é isso? Isso, positivo. E aí, nesse período que você ficou morando aqui, você começou a perceber que tinha essa demanda dos bichinhos, né? E você saberia me dizer se, entre cães e gatos, o que você observa que tem mais violência contra o animalzinho aqui na cidade? Olha, Djalma, eu não consegui quantificar em números essa população, né? Está submetida a maus-tratos, abandonos, mas é notório que essa população, ela é predominantemente composta por cachorros, por cães. É muito frequente a gente observar nas ruas cães, muito maltratados, com diversas doenças, inclusive uma que prolifera muito facilmente no município. São as sinomoses, parvoviroses, eu vejo que são muito frequentes, inclusive em óbitos de animais, né? É, aqui nós temos três cães em casa, um macho e duas fêmeas. E quando levamos para vacinar, que eles chegaram para a gente, ambos foram doações, né? As duas cadelas são irmãs e o machinho é um fox paulistinho aqui. Quem nos deu, inclusive, foi o professor Armando, que é uma pessoa aqui da cidade conhecida. E quando eu levei eles no veterinário, eles me falaram que aqui tem uma doença que ataca muito os animais. E é uma doença que leva a uma espécie de um tipo de câncer que é altamente transmissível através dos órgãos genitais, né? Também. Você tem noção de que doença é essa que você pudesse falar para a gente? Eu tenho, sim. Inclusive, nós tivemos uma cadela recentemente que foi acometida por essa doença. Nós estamos ainda com essa cadela. A gente vai castrar ela. Eu não lembro o nome da doença, que é uma sigla com três letras. Mas ela também é muito frequente. A gente está tratando uma cachorrinha que vai ser castrada na próxima semana. E ela está com esse diagnóstico. Eu realmente não lembro o nome da doença, mas falei nela esses dias. Inclusive, é bem frequente a gente pegar casos de animais com essa doença. Assim como pegamos frequentemente também casos de animais com sinomose parvovirose, que são combatidas de já uma com uma vacina. Uma vacina de R$50,00 há mais ou menos quatro meses atrás. Um pouquinho antes da fundação da PAU, da Associação Protetora dos Animais de Alexânia, eu adotei uma cachorrinha de rua. E aí, levamos ela para fazer os exames e check-ups iniciais para ver se estava bem. E, infelizmente, ela foi diagnosticada com sinomose. Teve que ser submetida a eutanásia. E eu lembro que, na época, nós gastamos bastante dinheiro com todo o tratamento e procedimento para tentar curar a cachorra, o animal. Infelizmente, não conseguimos. E aí, o que ficou muito... Foi uma reflexão que tivemos no momento. A gente gasta esse tanto de dinheiro para tentar salvar? Por que a gente não gasta esse tanto de dinheiro para combater? Para tentar evitar, né? Porque a pavulose, ela não tem cura, mas ela tem uma vacina, é isso? Isso. Ela tem vacina. Tem mais ou menos 10% da população de animais que são acometidos por essas sinomoses, por esses vírus, eles podem sobreviver com tratamentos. Mas sempre ficam muitas sequelas e o animal sofre muito no combate a essa doença, na sobrevivência com essa doença. Além de poder disseminar a doença, que é um vírus. E, assim, os animais de rua em Alexânia, muitos, muitos deles, seja na zona urbana ou rural, eles estão com esses vírus. E aí, a gente está tentando fazer campanha de vacinação. Nós já iniciamos uma campanha de vacinação. A gente está pedindo doações para a comunidade, para a população, para, enfim, empresas que possam nos apoiar, nos ajudar, ajudar os animais, né? E, assim, tentar controlar essa, enfim, a incidência desse vírus no município. Eu não sei se você sabia, mas tem um mau hábito de uma população aqui que é externa a olhos d'água. Geralmente, as pessoas dizem que são pessoas de Brasília. Eu não sei se é só de Brasília ou se tem de outras regiões aqui próximas. Que simplesmente pegam os animais, quando querem sair de férias, ou tem alguma atividade que não pode ficar em casa cuidando dos cães, ou por algum outro motivo, que eu não sei qual é, que trazem esses animais para cá durante o fim de semana e soltam por aí. Então, é uma maneira que eles têm de se livrar do bichinho, sem ter noção do que isso não causa para o próprio animal. Algumas pessoas não entendem que o próprio animal também tenha os seus sentidos. Os bichinhos se ressentem de serem abandonados, de serem jogados fora, maltratados. Então, isso tudo a gente sabe o que acontece. Os cães são extremamente inteligentes. Você tem a noção desse acontecimento aqui na cidade? Sim, Djalma. A família do meu companheiro é de Olhos d'Águas e já ouvi relatos desse ocorrido, sim. Vale ressaltar também, Djalma, que maus tratos contra animais, e inclui abandono, é crime. Então, a população precisa denunciar essas violências. A gente recebe, desde que criamos a associação, a gente recebe, seja pelo nosso Instagram ou pelo WhatsApp de alguns dos protetores, denúncias e pedido de ajuda. Denúncias no sentido de que, ah, meu vizinho está maltratando o cachorro dele, deixa o animal preso, sem água, sem comida, amarrado num espaço muito pequeno. Por favor, ajude. E aí, eu faço questão sempre de lembrar para as pessoas, é claro que a gente busca ajudar. Sempre, sempre que nós temos essas denúncias, a gente vai até o local, a gente denuncia para a polícia militar, mas a população precisa estar ciente que isso é crime e que pode, sim, diretamente procurar a polícia militar e fazer a denúncia. Nós, nós da associação... Desculpe, aproveitando isso, seria bom até você falar para a gente qual é o papel exato da associação, quer dizer, qual é a atuação de vocês com relação à defesa dos animais. Explica para a gente o que a associação faz. Djalma, é uma associação protetora dos animais, ou seja, protetores de animais, até então, estavam dispersos, eles se reuniram, nos reunimos, e a partir disso, a gente busca ajudar os animais de rua e os animais carentes do município. O que a gente efetivamente conseguiu fazer até o momento para atuar, para ajudar esses animais? Conseguimos castrar, dar suporte para famílias carentes que não tinham como comprar remédios, que não tinham como estar cuidando do animal. Conseguimos fazer resgate de animais de rua em situações de emergência, como o nosso último caso, que foi a Negona. Ela apareceu através de um pedido de ajuda no Instagram, ela estava recém-parida, ela tinha muitos ferimentos no corpo, inclusive com bichos dentro desses ferimentos, estava com a pata murchada, inclusive com ossos expostos. E aí, nós temos um parceiro, um pet shop do município, que nos apoia muito, muito, assim. É o nosso parceiro número um, inclusive. Qual é o pet shop? Qual é o pet shop que apoia vocês? É o Virilat. Virilat é o nosso grande parceiro, assim. A gente chega lá, inclusive chegamos lá com a Negona, não tínhamos recursos para estar auxiliando ela. Naquele momento, a gente chegou lá, eles deram total atendimento, inclusive fizeram resgate, que nós não tínhamos nem como ir resgatar a cadela, né? Fizeram resgate da cadela, os oito filhotes que ela tinha, recém-nascidos, estava muito machucada, foi operada. Assim, atendem sempre as nossas demandas com a maior disposição possível, facilitam de todas as formas os pagamentos, dão descontos, assim, gigantescos para as nossas ações, apoiam muito, muito, muito. Nós somos... E é bom sempre falar também dessas empresas, desses entes que nos ajudam nesse tipo de trabalho, né? Porque não é fácil encontrar apoio e compreensão nas empresas e nos empresários para ajudarem, né? E aí isso me ocorre até uma pergunta, como é que a associação sobrevive? Como é que vocês atuam? Que recurso financeiro vocês têm para fazer essas coisas? Já, Alma, nós sobrevivemos de doações, doações de nós protetores e doações externas. A gente pede ajuda para a população através de campanhas, nós temos campanhas de castração, onde a gente pede ajuda para várias pessoas doarem, né? Nós temos campanha de vacinação também. No nosso Instagram, a gente busca sempre estar informando a população de nossas ações e das campanhas que a gente realiza para tentar apoiar essa população, esses animais. Que bom! E podem contar com a gente aqui na Rádio Olhos d'Água para divulgar as ações de vocês e tudo aquilo que for possível a gente fazer, a gente também ajuda vocês, tá bom? Eu deixo para você as palavras finais para você dar um recado aí para o pessoal que está ouvindo. Positivo, Djalma. Eu agradeço pelo convite. É uma honra poder estar falando sobre a nossa ação para a população do município. E eu convido a todos que estão ouvindo a se unirem a gente, a participarem das nossas ações, a participarem da nossa associação, a lutarem junto conosco pela proteção animal. É disseminarem que o respeito, o amor aos animais é importante, é crucial para que a gente viva bem, para que a gente sobreviva em harmonia com o meio. É que a proteção de animais, ela é amparada pela lei, né? Eu sempre ressalto isso, que maus tratos contra animais é crime federal e que, ao presenciar, qualquer tipo de maus tratos, denunciem. Não assistam, não sejam espectadores de coisas erradas, de coisas ruins. Denunciem. É a única forma, naquele momento, de ajudar. É denunciando. É isso aí. Muito obrigado, querida. Tchau, tchau. Boa tarde, tchau.